Gente, uma opinião forte, não que as demais não sejam, claro que são, mas com o doutor Luiz Fernando Funchal, que também está muito a par de todos esses assuntos e ele está ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, direto de Florianópolis, inclusive, ou até não sei se o senhor estiver em outro lugar, o senhor pode até falar, doutor, mas o assunto é exatamente esse, né? A questão da discussão em torno da eficácia do protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, do protocolo do futebol, tem estados que estão parando o futebol, outros optaram por dar continuidade, acreditando na eficácia desse protocolo. O que nós podemos dizer nesse momento? Mais uma vez, muito bom falar contigo aqui na Bandeirantes, Goiânia, com as feras do esporte, doutor Luiz Fernando Funchal, médico esportista. Olha, Brunos, Brunos, né? Um bom dia, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes aí de Goiânia, né? É um prazer novamente poder falar com vocês e agradeço, né, antecipadamente essa oportunidade, porque eu acho que, assim, informações desse tipo, elas devem sempre serem informações técnicas, né, para a gente poder discutir de forma correta sobre quais são as melhores práticas, principalmente nessa questão da flexibilização do retorno do futebol. Eu te agradeço muito as palavras que você introduziu ali na minha presença, né? Eu quero recordar que realmente eu participei disso, mas foram muitos os outros médicos que também participaram, né? Eu agradeço imensamente isso aí. A gente fez essa parte também aqui no nosso estado aqui em Santa Catarina. Eu estou na cidade de Florianópolis, aqui dentro do estádio, o belo estádio aqui da Ressacada, né? E eu quero dizer para vocês, na verdade, que, assim, cabe a nós, né, médicos, né, estudarmos esses assuntos, tentar tirar um pouco da questão política, né, que a gente sabe que às vezes é um pouco difícil, e trazer a luz, né, da ciência para a gente poder, obviamente, tentar discutir de forma segura, né? Uma coisa que eu sempre gosto muito de deixar claro, veja, é de uma forma segura, uma forma protetiva, se há ou não há a possibilidade do retorno do futebol profissional, né? Eu gostaria, assim, de iniciar isso aqui falando da seguinte forma. A primeira coisa que é fundamental, veja, é a gente fazer uma divisão sobre o que nós estamos discutindo. Se você está discutindo a pandemia no aspecto global, que é o aspecto da sociedade como um todo, veja que eu tenho certeza absoluta e espero que as entidades responsáveis por isso, que são as entidades federais, governamentais e municipais, tenham seus olhos abertos, né, para essa pandemia e ter os controles sociais necessários. E uma outra parte, veja bem para vocês, é fazer isso como uma atividade privada, certo? Então você também pode criar protocolos, controles específicos para uma determinada população executar uma atividade com segurança. Isso é muito factível, veja bem, isso é importante que entenda, é muito factível. Agora, existe às vezes uma confluência de opiniões frente à discussão de coisas que são diferentes. Você não pode falar, por exemplo, que a atividade da sociedade como um todo, ela se comporta igual à sociedade de um time de futebol. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Mesmo assim, eu já vou até responder, que talvez seja uma pergunta de vocês, e os familiares desses atletas, né, e as pessoas que convivem com esses atletas? Veja, as pessoas que convivem com esses atletas, elas vão continuar convivendo com os atletas, eles jogando ou não, certo? Eles tendo o convívio com outros atletas ou não, eles vão continuar. E veja a mesma coisa, continuarão tendo os contatos com a sociedade. Agora, quando você fala na sociedade especificamente da população futebol, é bem importante entender que ela é uma população restrita, que você pode rastrear, que é uma coisa fundamental, e são sistematicamente testados. Sistematicamente testados. Então, veja, não tem entre as... Olha, eu desconheço, talvez vocês possam até me dar uma informação nova, mas eu desconheço, tanto na área pública, quanto na área privada, alguma entidade que mais sistematicamente testou os seus chamados funcionários. Não conheço. Então, veja bem, a testagem sistemática, ela traz duas vantagens fundamentais. A primeira, que obviamente você consegue detectar, veja, você consegue detectar os assintomáticos. Os indivíduos que não têm sintomas, que não têm nenhum tipo de queixa, e se dão positivo. E a sistemática também, ela te dá a segunda. As pessoas que estão sintomáticas, você tem facilidade, porque você está testando. Então, você também faz o diagnóstico das pessoas que são, às vezes, oligosintomáticas, monossintomáticas, poucosintomáticas. Então, veja bem, uma coisa. Isso é de suma importância. Veja, nas atividades públicas, órgãos públicos, não é realizado isso. Nenhuma delas é realizado isso, certo? Por quê? Por qual razão não é feito isso? Óbvio, é uma razão bem clara. Custo, custo da operação. Isso, veja, não estou criticando nenhuma entidade pública. Porque, veja, o gestor público, ele tem uma responsabilidade com relação a custo, que a gente sempre tem que lembrar isso aí. Então, o gestor, ele utiliza uma ferramenta diferente para a população, de uma forma geral, de que um gestor privado. Esse gestor privado, ele pode fazer mão de um uso, de um custo, de um investimento maior, certo? Para poder viabilizar a sua atividade. Doutor, é evidente que essa explicação que o senhor trouxe aqui, ela é muito interessante. Ela até me faz pensar algumas coisas. Por exemplo, eu sou jogador de futebol. Eu estou aqui no clube e aí venho, venho hoje, venho amanhã, daqui a pouco eu me submeto a um teste. Aí é detectado em mim o Covid, certo? Aí, a partir do momento que eu tenho Covid, isso vai me motivar a fazer a testagem em toda a minha família. É uma coisa automática, né? Deu positivo em mim, daqui a pouco, as pessoas que eu convivi ou que eu convivo dentro da minha casa, elas vão ser testadas também, porque tiveram ali um contato mais próximo comigo. Então, é um exagero a gente dizer que o futebol, ele acaba colaborando com essa questão, com, não vou dizer com a pandemia, mas com o controle da pandemia. O futebol, além de tudo, de todo o protocolo, de todas as testagens, ele tem uma função, um papel nesse momento, que ele também acaba colaborando com o controle da pandemia, doutor Funchal? Bom, eu vou te responder isso com exemplos, porque não há nada melhor do que exemplos para a gente poder entender uma situação. Eu vou responder as tuas duas questões da seguinte forma. Com certeza absoluta, o futebol está tendo uma serventia importantíssima para a ciência. Veja, a gente não deve responder uma questão, por exemplo, como a que você colocou, com o que eu acho. Você tem que falar, não, o que você acha, doutor Funchal? Não, não. A minha opinião pessoal, ela é secundária. A gente tem que ver o que dados, o que números, o que a ciência mostra. Porque, veja, se eu começar a querer executar com você a minha opinião pessoal, que é o que acontece muitas vezes, ela, às vezes, veja, a ciência, às vezes, ela é interessante, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que parece é. Então, eu vou dar um exemplo para você, e isso eu não vou infringir nenhuma regra, porque, de verdade, isso aí foi noticiado, alardeado no Brasil inteiro. No nosso jogo, no Campeonato Brasileiro, vocês bem devem recordar, no jogo que nós jogamos em Maceió contra o CSA, nós fomos, recebemos de uma forma até atabalhoada, mas não vou entrar no mérito disso, a informação que um dos nossos atletas estava jogando contaminado pelo Covid. O atleta era o Valdívia, isso aí foi muito noticiado, então não tem nenhum problema eu falar isso daí. Por que que ele foi notificado? Porque a gente havia feito na manhã do jogo, por causa da logística Brasil, nós tínhamos um jogo contra o Guarani, na terça-feira aqui em Santa Catarina, nós processamos a coleta dos exames na manhã do dia do jogo do dia 16. E aí eu não vou entrar no mérito do laboratório, de ligar para o responsável da partida, passar uma informação sigilosa, eu não vou entrar nisso e obrigar a retirada do atleta, que tudo isso está correto e tudo isso teria acontecido se tivesse me ligado pessoalmente, que foi a pessoa que fez o quê? Fiz a contratação dos exames, certo? Que sou o médico responsável. Imagina vocês aí na redação, aí na rádio, vocês fazem um exame, por exemplo, de HIV, e em vez de informar diretamente a vocês, informam lá para o zelador do condomínio de vocês, para ele vir avisar vocês. Então, quer dizer, é uma quebra assim de sigilo fundamental. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não quero entrar, porque eu já entrei no Brasil durante o ano passado várias vezes. Eu quero falar para vocês o seguinte, então, se esse atleta estava positivo e jogou 45 minutos positivo, ele provavelmente, então, deve ter contaminado alguns dos atletas do Havaí, porque estava no vestiário, e deve ter contaminado, provavelmente, alguns dos atletas do CSA durante o jogo, porque, afinal de contas, ele era positivo. Então, a minha pergunta é o seguinte, na próxima testagem do CSA, que ocorre três dias depois, que eles também jogaram três dias depois, e eles fizeram a testagem, quantos dos atletas que estiveram naquele jogo, veja, isso não é dado que eu estou inventando, isso é dado que foi auditado pela CBF, e vocês podem ir atrás dessa informação. Quantos atletas do CSA deram positivo no próximo teste? Nenhum. 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 Quantos do Havaí deram positivo? Nenhum. Zero. Ok. Ah, doutor, é porque, na verdade, não deu tempo. A janela, a incubação. Então, vamos ver como é que foi no outro teste. Então, seis dias depois, ainda teve um outro jogo. Quantos jogadores do CSA deram positivo? Nenhum. Nenhum. Quantos do Havaí? Nenhum. Bom, e o Valdívia, que foi positivo no dia 16, ficou dez dias em Maceió, às custas do clube, certo? Dentro de um hotel, depois a gente foi colocado numa casa, entendeu? Para ficar dez dias lá em quarentena. Qual sintomatologia ele tinha? Nenhuma. Zero. Nada? Nada. Assintomático. Ou seja, então ele era um positivo assintomático. Se ele era um assintomático, sigam bem o raciocínio que eu vou falar para vocês, e veja, não sou eu, as entidades, veja, a gente estuda isso, o CDC, que é o órgão americano de controle de doenças, o que ele fala sobre isso? Usa assim. Espera aí, caiu a ligação, doutor. Não tem febre, não tem dor, não tem nada. Esse indivíduo tem uma dificuldade muito grande de transmissão. E isso foi representado pelos números. Inclusive, caiu aí de novo a ligação, nós vamos restabelecer o contato aqui com o doutor Funchal. Pode prosseguir, doutor? Nós tivemos uma queda no sinal aqui. Pode prosseguir, por favor. Então, uma outra questão importante é a seguinte, e o que a CBF está fazendo, o que o futebol está fazendo, está servindo para a ciência? Lógico. Veja, eu quero que vocês me digam, por favor, vocês devem procurar, eu peço para vocês fazer isso, eu sempre peço, qual a entidade pública, veja, que tem responsabilidade civil com a sociedade, tem feito de forma sistemática isso, e publicado os seus resultados. publicado, olha, nós testamos tantos testes, tantos positivos, é isso que... Não tem, veja, eu sou obrigado a falar isso aí, infelizmente, a CBF, ela está se organizando muito nesse sentido, e publicando dados. Veja, isso não significa, eu não estou querendo dizer de nenhuma forma, nenhuma forma, não quero, eu não estou querendo dar a minha opinião pessoal, se tem que voltar ou não o futebol. Eu tenho que falar para vocês o seguinte, nós temos que pegar essas informações, utilizá-las e ver qual é a melhor forma de nós, sociedade, ou atividade de futebol específica, como vocês devem adir frente à pandemia. Porque eu acho que todos nós aqui já sabemos, vocês aí que estão no estúdio, seus ouvintes, que são inúmeros, milhares, certo? Sabem que a pandemia não está controlada, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, por isso que é uma pandemia, certo? E todos nós sabemos que não tem, no momento, uma vacinação efetiva, existe uma vacina, mas não é uma vacinação efetiva, mas lógico, temos que vacinar, temos que utilizar as ferramentas que nós temos na atualidade, mas possivelmente nós vamos evoluir muito no entendimento da doença. Mas de qualquer forma, a gente vai ter que conviver com ela por um bom período. E eu acho que todos nós já percebemos, e aqueles que não perceberam, talvez eu quebre os castelos de areia das pessoas, mas assim, vão entender que esse ano vai ser um ano complicado como foi o ano passado. Agora, o ideal era que o ano passado, que foi um ano complicado, um ano onde a gente sabia muito pouco sobre a doença, mas nós tivemos bastante oportunidade para aprender como a CBF fez, compilou seus dados, está analisando de forma estatística, de forma correta, de forma, veja, sem tendência, sem tendência, porque auditando os seus próprios números, é assim que a ciência anda. Veja, você tem que pegar um número e olhar para ele friamente. Você não pode interpretar ele como você quer. Ah, eu quero que o resultado seja esse. Não. Você tem que ver o que o número mostra e interpretá-lo da forma correta. Então, frente a isso, nós tivemos um ano para aprender várias coisas. Infelizmente, alguns aprenderam, muitos não aprenderam nada. Essa falta de aprendizado, de verdade, o que acaba criando? Acaba criando insegurança e a gente não muda as nossas práticas. Isso seria muito importante. Então, veja, se a gente fez um ano inteiro de campeonato brasileiro, sem você saber direito como deveria conduzir, campeonatos estaduais que terminaram, alguns austrancos e barrancos, vocês não aprenderam nada? Quer dizer, quando eu falo você, isso é nós como sociedade? Não aprenderam nada? Então, quer dizer, a gente vai continuar no achismo, a gente vai continuar no... deblaterando, assim, discutindo no que eu acho, o que deve ser. E veja, olha só, eu sou médico, quero deixar muito bem claro, respeito imensamente a vida humana e respeito imensamente a todos, infelizmente, que faleceram por essa doença terrível. Como também, e eu respeito imensamente todos que morrem por outras doenças também, doenças sérias como HIV, tuberculose, hepatite, certo? E sem dúvida nenhuma, Covid, H1N1, são realmente, deixam famílias, deixam pessoas, deixam filhos, deixam, veja, destroçam a família. Então, veja, isso daí, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que isso é uma coisa... Por isso que eu acho que é importante nós termos a cabeça no lugar e raciocinar, e pensar como nós vamos combater isso. E o combate não pode ser no machismo e tampouco, veja bem, no extremismo, certo? Não pode. Porque isso aí não é ciência, isso aí não é forma de pensar. Nivaldo Carvalho, uma pergunta para o doutor Luiz Fernando Funchal ao vivo conosco, direto de Florianópolis, médico do Havaí e um dos médicos responsáveis também pelo protocolo do futebol brasileiro. Fala, Nivaldo. E é sempre um prazer falar com o doutor Luiz Fernando Funchal, uma... é uma enciclopédia nesta área aí de Covid, sempre tem trabalhado muito desde o ano passado, né? Mas a minha pergunta, doutor Funchal, é em cima do seguinte, eu tenho conversado com muitos médicos aqui em Goiânia a respeito dessa questão, né? Porque, como o senhor sabe, nós estamos vivendo aqui, não é exatamente um lockdown, né? Mas é uma situação onde o comércio paralisa e aquelas atividades não essenciais também estão paralisadas. Mas em cima do que eu tenho conversado com alguns médicos aqui, seus colegas, doutor, é o seguinte, o futebol paralisou, os treinamentos também. A princípio, estas medidas que foram tomadas, esses protocolos que foram adotados aí para o futebol, realmente tem tido muito êxito e pouquíssimos jogadores, a não ser aqueles que eventualmente pulam a cerca e acabam se contaminando lá fora e traz pra dentro do clube, foi isso que aconteceu lá no Corinthians, por exemplo. Mas a questão é, não tem UTI aqui em Goiânia disponível. Se um jogador, por acaso, sofrer algum tipo de acidente, quer seja nos treinamentos ou em jogos, ele provavelmente vai morrer porque, mesmo com a ambulância lá no local de jogo, ele vai precisar de uma UTI e não tem. Então, esse argumento, que tipo, como é que o senhor vê esse tipo de argumento sendo um médico ouvindo isso de outro médico? Então, eu concordo plenamente que quando você coloca da forma que foi colocado e você me perguntar qual a sua opinião, eu tenho que ter uma opinião correta e falar assim, olha, realmente, nessa situação que você colocou um indivíduo com trauma cranicefálico, precisando de uma ambulância se eu dei para fazer um transporte, nessa situação você não pode executar jogo. Mas vamos então, veja bem, vamos falar em gestão pública. Em gestão pública não é só, pode ser até a própria privada em si. Você, quando faz gestão, você logicamente faz uma análise macro e a análise macro ela leva a estatística como um fator importante. Então, a primeira coisa que eu perguntaria para vocês, da história do futebol que vocês vivenciam, de vocês, não estou falando assim, quantas vezes vocês viram um indivíduo precisar desse tipo de atendimento ao longo dos anos todos que muitos de vocês têm aí no futebol? Veja, eu tenho 22 anos de futebol. Eu precisei, nesses 22 anos não vou fazer o cálculo, nem sei quantos jogos eu já participei, de quantas partidas foram, veja, mas são 22 anos, certo, num clube de futebol comandando o departamento médico. Eu me lembro, na verdade, nós termos necessidade de duas transferências importantes por traumas crânio e cefálico, que eu estou dando um exemplo, veja bem. Então, lógico, se você colocar dentro de uma magnitude, por exemplo, assim, você fala assim, você teve dois casos de trauma crânio e cefálico, então, o ideal é eu ter um neurocirurgião, veja bem, um neurocirurgião, apostos, todos os jogos, no caso de ter um trauma crânio e cefálico que precisam de uma intervenção cirúrgica. Obviamente, todos iriam falar assim, não, isso é um absurdo. Como é que você vai precisar um neurocirurgião, apostos, em todos os jogos do campeonato brasileiro, campeonatos, isso é impossível. Primeiro que não tem tanto neurocirurgião, segundo, você não vai conseguir, e o custo disso vai ser insuperável. Bom, partindo desta premissa, então, que eu estou falando do trauma crânio e cefálico, então, vamos para uma coisa mais comum, fratura exposta, então, eu preciso também ter um ortopedista e um centro cirúrgico preparado para isso. Vai vir a mesma resposta, por quê? Porque estatisticamente, isso daí, quando presente, veja, quando presente, é impactante, mas no globo geral, isso daí é uma coisa relativamente incomum. Agora, quando você me fala isso, eu te pergunto, na cidade de Goiânia, bela cidade de Goiânia, já tive a oportunidade de ir várias vezes, bela cidade mesmo, com avenidas muito largas, entendeu? Quantos acidentes você acredita que tenham de automóvel ou de motocicleta em Goiânia? Acho que muitos, como em todas as grandes metrópoles, as grandes cidades, que tem muitos indivíduos andando de moto, alguns com capacete, outros sem, com velocidade, outros com pressão de atenção ou não. Então, acabam tendo. Esses indivíduos vão continuar tendo acidentes e vão continuar precisando de hospital. Quando você fala em futebol, especificamente, veja, isso não significa que essas fraturas de outros ordens não estão mais acontecendo, porque seria até ridículo. E quando você fala, por exemplo, que é o fator que você me deu, e até eu te pergunto, não tem vagas em UTIs, não tem vagas em hospitais, não tem vagas... Eu só te pergunto assim, você foi lá confirmar ou não? Não, você falou, não, isso não cabe a mim fazer. Eu recebi essa informação. Sim, eu concordo com você plenamente, eu vou te dizer, eu já te respondo, isso não cabe a você, cabe à entidade pública falar isso. Só que então, veja, se eu for hoje atropelado, espero que não, mas vamos supor que eu seja atropelado hoje aqui em Florianópolis, e quebrar minha tíbia, ou minha perna, ou meu fêmur, um acidente ruim, certo? Que eu não espero, não quero, não desejo, nem para mim, nem para ninguém, mas eles acontecem. Eu não vou ser atendido? Eu te pergunto, não será atendido em Goiânia? Não, será atendido, porque emergência é emergência. A emergência, por si só, ela se fala, ela transpassa qualquer uma das situações. Agora, quando você está numa calamidade, veja, numa questão de calamidade, você, na verdade, vai dar prioridade às coisas mais importantes. Agora, você fala, então, por isso, futebol não é importante, a gente não vai dar, porque pode acontecer uma fratura exposta. Então, você realmente não pode fazer nenhuma atividade, o motociclista também não pode andar para fazer entrega de iFood, de delivery, porque ele é um cara propenso a ter acidente. Então, aí eu começo a pensar que, de verdade, então, você não precisa fazer nada, e não pode fazer nada. Vocês mesmos que foram aí para o estúdio hoje, vocês poderiam ter tropeçado, veja, estatisticamente é raro, mas vocês poderiam ter tropeçado, torcido o tornozelo, certo, precisado de uma emergência, e não vão ter. Não, não vão ter entre aspas, né, veja bem, eu estou comentando o que tem sido dito, não é só por você aí, que falou agora não, que sei que você instigou essa minha resposta, mas é o que tem sido dito em todos os telejornais, né, de uma forma até calamitosa, na minha opinião, você entendeu? Tá certo, doutor, então, pra gente fechar aqui a sua participação, sempre muito rica, nós temos ouvido muito assim, o futebol é um ambiente muito seguro, até ouvi de pessoas aqui em Goiânia, até de dirigentes, é o ambiente mais seguro que existe, opinião, o senhor concorda com essa afirmação, hoje o futebol é o ambiente mais seguro possível pra quem trabalha nele, doutor? Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte, o futebol criou um ambiente seguro, porque a pandemia, ela está generalizada na sociedade, está no supermercado, ela está na rua, certo, ela está nos hospitais, certo, ela está nas farmácias, ela está em todos os ambientes, o futebol, na verdade, se cercou de regras, primeiro que é importante, regramentos muito bem estabelecidos, normas a serem seguidas, protocolos, e aí, então, ele criou um ambiente seguro pra ele, então, veja bem uma coisa, quando ele criou esse ambiente seguro, ele se tornou seguro, veja, isso eu até discuti outro dia com o meu presidente aqui, que me deu, logicamente, continuou me dando o apoio nisso, a gente tem que continuar, não é tipo assim, criamos um ambiente seguro, ótimo, então vamos abrir as guardas, vamos parar de fazer teste, vamos parar de usar máscara, álcool em gel, vamos tocar o horror, não, ao contrário, você tem até que intensificar, porque se nós formos, se nós tivemos a possibilidade de criar um ambiente seguro, outras, veja, outras entidades e outros segmentos da sociedade também podem criar os seus, os seus, os seus ambientes seguros, formando protocolos específicos, você entendeu? Dentro, logicamente, das questões estatísticas, de adoecimento, de população em geral, certo? Criando hábitos, criando modelos próprios, nós criamos o nosso, eu não quero que você pegue o meu modelo, né, o modelo que nós aplicamos e replique para outras atividades, cada uma tem que fazer o seu próprio estudo e a sua própria modelagem, nós, na verdade, criamos um ambiente seguro, se você me perguntar, eu vou te responder, não, sim, hoje nós criamos um modelo seguro, se ele permanecer da forma que está, com o rigor que está sendo feito, com as testagens que estão sendo feitas, sem público, com o número restrito de pessoas dentro da partida, para que ela possa executar, certo? Com todas elas testadas, quem está dentro do ambiente chamado Círculo Vermelho, Zona Vermelha, que é dentro do campo, todos testados, todos de máscara, certo? E evitar ao máximo o contato, os atletas, obviamente, têm os seus contatos, mas isso aí tem vários trabalhos mostrando que o tempo de contato de um atleta com o outro é irrisório, falei agora para vocês do exemplo do Valdívia, então, se continuar desta forma, com todo esse rigor, eu digo para vocês que é seguro, certo? Então, é um ambiente, foi-se criado um módulo seguro, tá? Então, eu, o que eu, logicamente, às vezes, a gente fica um pouco até chateado, é que existe, às vezes, uma confusão, você, por exemplo, pega uma atividade que ela não tem nenhum, nenhum tipo de controle, nenhum, e ela quer falar assim, ah, o futebol está fazendo, por que a gente não pode fazer? Não, veja, siga um modelo igual, ou siga um modelo parecido, ou construa o seu próprio modelo, mostra a segurança, e aí você também pode fazer, certo? Agora, não dá para você falar só porque o futebol está indo, veja, é o seguinte, é, veja o custo, não é só financeiro, hein, é estrutural, é psicológico, é, 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 intelectual, que está sendo gasto no futebol para criar esse ambiente seguro, gaste isso para tornar todas as outras atividades seguras também, é diferente, isso é, é uma coisa bem importante, é, muitos querem fazer o que você faz, mas não querem pagar o preço que você paga, bom, aí é difícil, né? Entendi, perfeito, doutor, muito bom falar contigo aqui na Bandeirantes mais uma vez, com as feras do esporte, doutor Luiz Fernando Funchal, médico do Havaí, né, uma pessoa que fala aí com toda a propriedade sobre o protocolo, participou dele, o protocolo do futebol brasileiro, eu classifico a entrevista aqui como maravilhosa, muito esclarecedora, muito obrigado, doutor, nós estamos aqui sempre à disposição, e contamos com o senhor também em todos os momentos, um abraço, doutor. Um abraço, eu que agradeço, viu, pra mim é um prazer participar, e como falei pra vocês no começo, pra mim é uma oportunidade também da gente poder passar uma informação técnica, né, obrigado, viu, tenha um bom dia, um bom trabalho a todos vocês, e saúde a todos aí de Goiânia. Valeu demais.